Música Beleza e saúde, e falar em beleza sem falar em trecore é impossível, porque é aqui que a gente já diz que busca as energias pra ir pra academia, pra caminhar, pra buscar uma vida mais saudável, não é? Olha, toda semana a gente trabalha, trabalha pra alcançar esse show de dia, que é deixar todo mundo feliz Todo mundo feliz, e assim ó, a família é toda assim, a Carol já foi lá em casa fazer as receitinhas fit pro casa e lazer e agora Carol, tu estás me ouvindo, tu estás me devendo a receita da pizza Da pizza com a massa de couve-flor Vamos fazer? Olha, não fica nada nesse já, é maravilhoso, nós vamos fazer Já quero o pleno Vamos lá E hoje estamos já com novidade, com preview de primavera-verão Isso Chega de liquidação, ainda tem muita coisa pra aproveitar Gente, a liquidação continua, tá? Mas agora como já começou a chegar, daí vou reservar um pedacinho pras novidades, né? É o folhinho que é esse colorido Essa aqui é o doutor folhinho E matou, né? E agora o verão É que cansa linda É linda, né? E o verão, ele vem com muitos recortes Muitos tecidos misturados Transparências Tecidos diferentes Exatamente, tudo na mesma calça Linda, linda essa calça Ela é toda recortada na lateral E finaliza com uma tela Você só vê outras E essa é a doutor folhinho Essa é a doutor folhinho Pra quem não conhece, a doutor folhinho É aquela senhora que faz uma pasta de quesitado Olha, é muito boa Mas eu vou te dizer assim, eu vou arriscar Eu acho que todas as calças da precórdia fazem isso É porque A sua modelagem é muito boa É que esse tecido, particularmente, ele é um tecido que ele tem mais comprimido É, que comprime mais Mas tem muitas clientes que não gostam de tecido muito Que deixa muito firme Que quer uma coisa Não é nada que tu não suporte Não Não Por favor, tu faz Assim Não Mas não é É que assim, ó Tem gente que gosta de um tecido mais levinho, mais molinho, entendeu? Então eu queria dizer que não só esse tecido, né? Mas tem várias outras opções, sabe? Mais leves, mais firmes até Do que esse aí tem Sem dúvida Isso aqui é maravilhoso E eu gostei que tem todas as cores Exatamente Pode botar com tudo E agora, essa semana, a gente recebeu a prata, né? Que tá bem em alta Os detalhes Os sapatos Exatamente Essa aqui também é Dr. Hollywood Ai, meu Deus É, esse tecido é o Dr. Hollywood Essa mais é a prata A prata é essa aqui Tá Tá Essa aqui tem uma mistura de tecidos Exatamente É o que eu tava falando Que agora vem muito isso Então ela tem detalhes em cirrer E detalhes no Dr. Hollywood Também tem a Dr. Hollywood lisa E tem esse outro modelo E tem esse outro modelo Que é com a lateral Olha que lindo Com a lateral toda em cirrer E aquela ali é toda em cirrer E essa aqui é toda em cirrer Vem futurista Vem futurista Vem da moda Linda E aí veio a preta Que é uma raridade aqui na loja Porque não para Chega e sai Chega e sai E lá é frio Enfim Ou até agora Nessa época Vai passar o final de semana Semana na praia Na seta É friozinho Então ela veio no lisinho E ela veio também com recortes Essa calça é maravilhosa Ela é maravilhosa O interior dela É uma coisa assim que Sem explicação Não E ela é assim Fofinha Exatamente Abraçada com ela Exatamente Ela é muito confortável É muito bom de usar Como todas Como todas as trecores E a gente vem Aproveita Leva uma novidade Já combina com alguma coisa Da liquidação Que tem muita coisa Que dá um valor super bom Super bom E também Naquela arara De outlet Que é mais barato Isso Agora com a liquidação Ficou tudo igual Tudo igual 50% em dinheiro Ou cheque 40% no débito E 30% no crédito parcelado Eu acho que tem que ter as opções Com certeza Enfim Então vem ser mais feliz E muito mais saudável Aqui na Trecore Porque é aqui que começa Na Anitta Garibaldi Nº 16 50 No segundo Três